Feliz, como ter sempre coifas verdinhas nas minhas orquídeas, sempre saudáveis, né? As minhas estão se fechando, estão ficando marrons, não tenho ponteiras vivas. Pessoal, hoje eu vou falar para vocês nesse vídeo alguns motivos que podem estar acontecendo aí na sua casa e você nem está percebendo e você não está tendo esse resultado aqui de enraizamento com coifas sempre vivas para que a sua orquídea consiga se alimentar, consiga absorver a umidade ambiente e, é claro, a adubação que você está usando. Essa planta que eu estou mostrando para vocês é aquela Leopold Merisqueira que veio lá do site comprarorquídea.com que eu adoro a qualidade das plantas desse orquidário. Eles são os produtores das orquídeas e as orquídeas sempre chegam muito saudáveis e se desenvolvem rapidamente. Tem um outro exemplar aqui também que tem raiz saindo para fora do vaso. Olha esse resultado. Gente, planta também adquirida lá no mesmo site comprarorquídea.com Olha a raizinha saindo aqui do buraquinho do vaso. Que alegria, não é verdade? Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Para você que não me conhece, meu nome é Elis. Fico muito feliz com a sua presença. E já começa esse vídeo desejando uma feliz semana a todos vocês. Que Deus abençoe os nossos planos, os meus e os seus também. Que tudo corra muito bem nessa semana. Muita saúde e muita alegria a todos nós. Gente, então como conseguir esse resultado maravilhoso aqui de enraizamento? E eu não quero que essas coifas se fechem, né? Eu estou até colocando a mão aqui. E muitas pessoas falam, nossa não pode pôr a mão nas coifas, nas ponteiras que elas se fecham. Pessoal, muitas vezes já aqui no meu cultivo já aconteceu de eu encostar, de eu colocar a mão. Vou manusear, vou regar, vou adubar, fazer alguma coisa. E acabo, sim, encostando a mão na coifa. Gente, nunca aconteceu dela fechar por esse motivo de encostar a mão, tá? Mas já aconteceu por outros motivos. E é esse o tema do nosso vídeo de hoje. Primeiro motivo, gente, vou falar alguns deles, tá? Primeiro motivo, vou acomodar ela aqui bem certinha, para que ela não machuque as raízes, né? Que raiz é vida para as nossas orquídeas. Primeiro motivo para que a sua coifa da raiz da sua orquídea se feche. O principal deles, a partir da experiência que eu tenho aqui de cultivo no meu orquidário. Pessoal, é a corrente de vento exagerada no local que você está aí cultivando as suas orquídeas. Eu não estou falando aqui nesse vídeo, pessoal, de um dia que está um vento mais forte. Um dia da semana vai chover, de repente deu um vento mais forte, aí veio a chuva e parou o vento. Nos outros dias está tudo normal. Não é isso, é um local principalmente para quem cultiva orquídeas em um corredor. Alguns corredores, ela tem aquela passagem de vento, aquela correntinha de vento aí diária, né? E o que ela faz, gente? Ela desidrata totalmente tanto a raiz, não só a raiz, como também o vegetal da sua orquídea. Então, o vento, eu quero falar aqui para vocês, que não só para o enraizamento, ele é um inimigo bem cruel do cultivo das nossas orquídeas, tá? Então, observe aí no seu cultivo se as suas plantas estão pegando corrente de vento. Segundo motivo para que a sua raiz não se desenvolva, que ela começa a crescer, começa a soltar as coifas verdinhas e, de repente, ela se fecha, ela fica marrom. Gente, adubação, assunto muito polêmico, né? Muito falado também. Ah, eu usei adubo e o adubo matou a raiz, queimou raiz, manchou o vegetal da minha orquídea. Gente, adubo não faz mal para a orquídea. Adubo não mata a orquídea, não mancha a folha e nem raiz, tá? Vou falar para vocês o motivo. Se isso aconteceu no seu cultivo, provavelmente você colocou uma dozinha um pouquinho a mais de adubação do que o fabricante indica no rótulo do seu adubo. Presta bastante atenção. Principalmente para você que usa aqueles adubos químicos, né? Que a gente faz aplicação semanal. Ele deve ser muito bem diluído. Aconselho até a vocês usarem um pouquinho menos da medida que o fabricante usa. Assim, você não vai correr risco da sua coifa fechar, da sua raiz ficar marrom e nem o vegetal manchar também. Aqui, gente, para quem não sabe, eu acho que todos aqui no canal sabem, que eu uso adubo orgânico mineral, que é o remitso. Aplico direto no substrato, a reposição é a cada três meses e ele também não queima a raiz. Eu não faço aplicação de adubo químico, apliquei muito tempo, mas como eu não tive mais tempo de fazer essa aplicação semanal, essa aplicação mais frequente, hoje em dia eu só coloco meu remitso aqui e a minha planta é esse, o resultado que eu estou mostrando para vocês com replantes bem recentes. Esse é o resultado de enraizamento rápido, usando apenas o remitso, tá? Pessoal, outro motivo para que a sua coifa saia e se feche rapidamente. Falta de rega. Gente, muitas vezes, né, a gente passa um dia, esqueceu de regar, passa o segundo dia, aconteceu alguma coisa, eu tive que sair, deixei de regar a minha planta. Gente, a falta de rega também é um outro fator muito aí que vai propiciar para que a sua coifa se feche, a falta de água, a falta de umidade para ela. Outra umidade que não é a umidade rega, o fator rega que eu tenho aqui para falar para vocês, que também, gente, é bem complicado, né? Eu sei que às vezes muitas pessoas falam, ah, ele está muito complicado, eu não vou conseguir. Gente, rega, a gente tem que saber muito a diferença de rega e umidade. Você sabia que se você regar demais, a sua coifa também vai fechar? E essa parte bem branquinha, que é o velame da raiz da sua orquídea, ela pode ficar marrom, pode ficar pereta e apodrecer, aí você não tem raiz e muito menos coifa viva. Umidade ambiente é aquela umidade onde você está cultivando a sua orquídea, em que ela receba em volta dela, em volta do vaso, aquela umidade do chão úmido, de plantas terrestres que você cultiva junto com ela. É essa a umidade ambiente, porque as orquídeas epífitas, gente, essas orquídeas aqui, que não são terrestres, catleias, oncidians, falenopsis, elas absorvem a umidade do ar. Então, se você joga muita água na sua planta e ela ainda recebe mais aquela unidade ambiente, ela apodrece, ela morre afogada. A falta de rega que eu estou dizendo é você deixar o seu vaso 2, 3, 4 dias totalmente seco, sem água. A raiz precisa absorver a umidade e quando ela começa a secar no vaso, ela ainda precisa daquela umidade ambiente. Mas isso não quer dizer que é água lá dentro do vaso. Espero ter sido clara, espero que vocês tenham entendido. Gente, não é difícil, é super simples, é só a gente ter o controle e principalmente, gente, a observação. Observem o seu vaso, coloquem o dedinho no vaso para ver se o seu substrato realmente está super seco. Coloque um palitinho também, se você não conseguir ir até o fundo do vaso com o dedo para sentir a umidade, use um palitinho, vou mostrar aqui para vocês, de preferência branco, tá gente, não preto. Coloque o seu palitinho no vaso, se o seu vaso sair sujo, gente, o seu substrato está úmido. Se ele sair sequinho e limpinho, branquinho, o seu substrato está seco, está na hora de fazer a nova rega. Gente, espero ter ajudado com mais esse vídeo de hoje sobre coifas vivas, principalmente na questão do vento, que eu acho que muitas pessoas não sabiam dessa dica. Desejo aqui a todos, mais uma vez, uma linda semana e, é claro, espero vocês amanhã para o nosso vídeo novo. Um beijo, gente, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.